Estamos aqui na estrada Zaman, distrito de Indubrasil, em Campo Grande, onde aconteceu mais um grave acidente. Por aqui algumas viaturas já do corpo de bombeiros, também uma viatura do SAMU e o médico já fez o atestado de óbito da vítima, que não foi identificada ainda. O fato é que há uma suspeita de que ele seria o morador de algum dos assentamentos que existem por aqui, teria perdido o controle da motocicleta durante a madrugada e então atingiu um mourão aqui dessa cerca. A moto ficou de um lado e do outro o corpo, que só foi encontrado por volta das 7h40 da manhã, por uma pessoa que passava por aqui e então acionou os militares do corpo de bombeiros. A perícia já foi acionada e falta agora aguardar a identificação da vítima e também os motivos de mais este grave acidente acontecido na região da periferia da capital.